Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre algumas coisas que pontuam ou não, ou seja, artigos e materiais que pontuam ou não para o ingresso no mestrado. E nós vamos fazer esse vídeo a partir da pergunta do Gabriel Vinícius. Ele colocou o seguinte, antes de mais nada, sou muito fã dos seus vídeos, parabéns. Bom, Gabriel, eu fico muito feliz, agradeço não só você, como todo mundo que acompanha o nosso canal e já aproveito para fazer aquela coisa que me mandam fazer em todos os vídeos. Aproveita, deixa seu like nesse vídeo, se inscreve nesse canal e já compartilha, deixando também seus comentários assim como o do Gabriel. Nós produzimos esse conhecimento de forma muito aberta, com o coração muito aberto, procurando trazer um pouquinho mais de conhecimento de forma gratuita, porque nós acreditamos que o conhecimento é o único caminho capaz de elevar a sociedade. Aí o Gabriel continua. Bom, vamos lá. Esse mundo acadêmico, ele é cheio de nomenclaturas próprias, né? São tantas informações e tantas coisas que nós não estamos nos habituados no dia a dia, que é muito fácil a gente confundir, né? Colocar tudo no mesmo cesto e aí precisa entender. E aí a gente sai fazendo. Então, uma das primeiras coisas que eu vou fazer, e tenho feito isso nos outros vídeos também, é separar a casinha para você entender. Primeiro, processo de seleção de mestrado. Cada mestrado tem um processo de seleção. Como você vai saber qual é o processo de seleção? No edital, então, é regra da CAPES que todos os programas que são reconhecidos pela CAPES, quando vão lançar vagas, né, abrir vagas para o processo seletivo, eles criem um edital. Primeira coisa. Então, na instituição que você quer, no programa que você quer, esse edital vai estar dizendo o que você deve ou não fazer. O que que pontua, o que que não pontua, o que que eles vão considerar, o que que não vão. Então, primeira coisa é isso. Então, eu não posso te dizer que um critério vale mais do que o outro, porque depende do programa de mestrado. A questão, publicar em anais de congresso e publicar em periódicos. Primeira coisa, o que que são anais de congresso? Então, são congressos que são realizados uma vez por ano. Nesses congressos, eles abrem para você apresentar um resumo, um resumo expandido, ou às vezes um artigo científico. Então, durante o congresso, você vai apresentar esse material. E esse material pode ou não ser publicado online. Hoje em dia, eu acredito que a maioria dos congressos que estejam publicando depois, já publiquem online. Mas o alcance dele é diferente do que periódicos. A não ser que esse anais de congresso seja indexado em uma base de dados. E aí você tem um outro processo. Então, lembre-se, tudo que você fala, ah, eu quero publicar em congresso, o que que é? Você vai ter um congresso, por exemplo, a gente vai ter um congresso agora da Compós, que é o pessoal da área de comunicação, o pessoal acadêmico da área de comunicação. Então, eu posso mandar um resumo expandido para esse congresso, é um tipo de material. Eu posso mandar só um resumo, eu posso mandar só uma comunicação, eu posso mandar um artigo e todos os materiais que eles recebem e selecionam para apresentação, faz parte do anais. Se eles publicam esse anais, eles publicam no próprio site da Compós, ou publicavam até o ano passado, né? E aí, você, para ter acesso a esse conteúdo, você tem que entrar lá. Então, quando é publicado em anais de congresso, você tem que ter uma ideia da forma com que esse congresso costuma publicar os seus materiais, se é só no site, se ele é indexado em alguma base, se ele organiza periódico, como que acontece. Então, também é diferente um do outro, tem alguns anais que têm menos alcance do que o outro. Periódicos. Os periódicos, já sim, são as revistas científicas que trabalham com uma periodicidade na publicação. Por exemplo, hoje, a Núcleo do Conhecimento, ela tem publicação em fluxo contínuo, tá? Então, a gente não fecha uma edição, a gente publica continuamente e as edições, elas fecham mensalmente. É uma tendência já mundial, muitas revistas já fazem isso e nós temos ainda revistas que publicam a cada três meses, a cada seis meses, a cada oito meses, tem revista que publica anualmente. Então, depende. Eu acredito que o que vai impactar na seleção, não só o alcance desse material, porque, é claro, se você escolhe uma revista que leva o seu material, que vai trabalhar em cima do seu material de forma a você ter mais leitura, ou seja, mais impacto, seja revista, seja onais, vai ser contabilizado. E aí, como eu falei, cada edital tem um critério. Então, às vezes, o edital, qual é o congresso? Ele pontua, por exemplo, congresso 2 e periódicos, ele vai publicar de acordo com a quales. Tem já alguns editais que eles publicam, mas eles querem, eles aceitam, na verdade, a publicação, mas eles querem que você diga o nível de impacto que essa publicação tem. Então, se você tiver em uma base aberta, você vai usar o índice H, que a base aberta provavelmente está na Google. Então, é o índice H. Se tiver em bases de dados fechadas, esses índices têm outro nome, como o JCR e o próprio impacto, grau de impacto, fator de impacto, que é o nome que se dá para essa métrica de bases de dados fechadas. Eu acredito que periódicos que são de bastante alcance, com certeza vai ter um pouquinho mais de peso do que os anais. Mas, como eu falei, depende do edital. O primeiro aspecto depende do edital. O segundo aspecto é que, quando você está participando de uma seleção de mestrado, o que você tem que fazer? Qual é o interesse de quem te entrevista? Quais são os critérios, além da parte de documentação, de organização de projeto, de organização de documentação, são os avaliadores entender que você está apto para pesquisa. Por quê? Eu, como orientadora, eu tenho um número X de alunos que eu posso pegar. E, certamente, eu vou querer alunos que possam contribuir com a minha pesquisa, alunos que escrevam, alunos que publiquem. Então, se você já está ainda pleiteando um mestrado, e o professor, os orientadores, ou quem vai estar ali na banca, percebe que você já publica, com certeza você vai sair bem na frente, porque muitas pessoas que estão pensando em fazer doutorado, nunca nem pensaram em publicar. Então, certamente, esse é um ponto que vai contar muito para você, essa preocupação por publicar. Lembre-se, mestrado e doutorado é para pesquisador. E o objeto final, o produto final de qualquer pesquisa é artigo científico. Então, antes de você pensar, para a professora, tudo bem, mas no mestrado eu tenho que entregar a dissertação, e no doutorado eu tenho que entregar a tese. Ok, a tese é o produto final do curso, né? Mesmo assim, tem muitas instituições que já estão trocando, muitos programas que já estão trocando aquele modelo antigo de tese e dissertação por artigos publicados. Por exemplo, nós temos um núcleo aqui da USP, do núcleo de saúde, que ele espera que a dissertação e a tese final seja um, dois, três, cinco artigos publicados. Então, cada programa vai lá, vai colocar a sua quantidade de artigos e o seu trabalho final. É a capa, você organiza uma capa, organiza as pré-textuais, coloca os artigos lá, apresenta os artigos, coloca os artigos igualzinho que está publicado na revista, coloca a consideração final e as referências. Então, essa é uma tendência que eu acredito que as instituições vão prezar bastante, principalmente essa nova geração que está entrando de coordenadores, porque na hora que vai contabilizar para a CAPES dar aquela nota que hoje é quadrenal, eles preconizam a questão da publicação, porque é essa publicação que vai trazer o impacto científico, não só no meio da ciência, mas para a comunidade também. Então, cada vez mais tem exigido-se essas publicações. Então, é uma coisa para você pensar, investigar e conhecer bem. Por isso, continue acompanhando o nosso canal. e você falou da questão do DOI. O DOI é um registro do artigo ou da foto, ele é um registro que a gente tem. Do registro, da foto, dos resultados, das tabelas, você pode colocar DOI em várias coisas. O que acontece com esse número DOI, com esse registro? Além de ser uma forma de você garantir a sua autoria, é uma forma também, é uma das formas que o Lattes pede para você colocar. Então, quando você vai cadastrar um artigo ou material no próprio Lattes, sem o DOI, ele dá uma travada. Você tem que ficar tentando ir por outros mecanismos, pelo ISSN, às vezes reconhece, às vezes não reconhece. Então, eu percebo que a gente vai acabar aderindo ao DOI em todos de uma forma mais ampla, porque é esse registro, tá? Que garante que o seu material foi publicado. O DOI, aqui no Brasil, você passa por um processo de seleção meio chatinho para poder cadastrar, para poder colocar. Então, aqui no Brasil, também é uma das garantias para você ver que a revista está fazendo um trabalho um pouco mais sério. Não é 100% garantia, mas já é uma coisa que está contando bastante. Também não é um critério dizer assim, ah, o Anais que não oferece DOI, por exemplo, não vale. Não tem nada a ver. Às vezes, a administração não se atentou a esses detalhes ainda dessa questão tecnológica amplificada. Mas, é para você saber que o DOI é bom, mas não é bom no sentido de facilidade de registro, de autoria, mas não é dizer que não tem DOI e vai invalidar. Vai ficar menos chamativo, mas também não vai invalidar. O importante para quem está querendo entrar no meu estado é produzir, porque, como eu falei, a produção é o motivo da existência do pesquisador. Eu espero ter ajudado. antes de sair desse vídeo, deixar toda aquela parafernália aí de DOI, não, olha, doido aqui. Deixar essas coisas de like, de comentário, se inscrever no canal e compartilhar. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.